As Ilhas Maldivas são um destino paradisíaco que encanta visitantes do mundo inteiro. Localizadas no Oceano Índico, esse arquipélago é conhecido por suas praias de areia branca, águas cristalinas e recifes de corais deslumbrantes. Se você está em busca de um refúgio de tranquilidade e beleza natural, as Maldivas são o lugar perfeito para você. A primeira coisa que chama a atenção ao chegar nas Maldivas é a beleza estonteante do local. As águas azul turquesa contrastam com o verde exuberante das palmeiras, criando um cenário digno de cartão postal. A sensação de paz e serenidade toma conta de quem visita as ilhas, tornando-a um destino ideal para a lua de mel, viagens românticas ou simplesmente para quem busca relaxar em um ambiente paradisíaco. Além das paisagens deslumbrantes, as Maldivas oferecem uma infinidade de atividades para os visitantes. Mergulho, snorkeling, passeios de barco e pesca são apenas algumas das opções para explorar a vida marinha e os recifes de corais. A rica biodiversidade marinha das Maldivas é simplesmente fascinante, com uma variedade impressionante de peixes coloridos, tartarugas marinhas, raias e até mesmo a possibilidade de avistar tubarões. Para quem prefere relaxar a beira-mar, as Maldivas também oferecem uma ampla gama de resorts luxuosos, muitos dos quais possuem bangalôs sobre a água. Imagine acordar todas as manhãs com uma vista deslumbrante do mar logo abaixo do seu quarto. Essa é a experiência única que os resorts nas Maldivas proporcionam aos seus hóspedes com todo o conforto e requinte que se pode esperar de um destino tão exclusivo. A culinária das Maldivas também é uma atração à parte. Com influências da cozinha indiana, árabe e do sudeste asiático, os pratos locais são uma verdadeira explosão de sabores. Frutos do mar frescos, temperos exóticos e frutas tropicais compõem a base da gastronomia maldiviana, que certamente irá encantar o paladar dos visitantes mais exigentes. Outro ponto que merece destaque é a hospitalidade do povo maldiviano. Os habitantes locais são conhecidos por sua simpatia e calor humano, sempre dispostos a receber os visitantes com um sorriso no rosto e compartilhar um pouco da sua cultura e tradições. Por fim, as Maldivas são também um destino consciente em relação à preservação ambiental. Com esforços voltados para a sustentabilidade e a proteção da vida marinha, as ilhas buscam equilibrar o turismo com a conservação do seu ecossistema único. Em resumo, as Ilhas Maldivas são um verdadeiro paraíso na Terra, onde a beleza natural se funde com o conforto e o luxo. Seja para quem busca aventuras subaquáticas, momentos românticos à beira-mar ou simplesmente descansar em um ambiente paradisíaco, Esse arquipélago oferece uma experiência inesquecível para todos os tipos de viajantes. Não é à toa que as Maldivas são consideradas um dos destinos mais desejados do mundo. Então que tal começar a planejar sua viagem para esse pedaço do paraíso? As Maldivas estão esperando por você! E aí